Investigation Discovery apresenta o ranking dos vilões mais temidos do cinema. Norman Bates, em Psicose. Ele se veste de mulher, mas mata como homem. Max Caddy, em Cabo do Medo. Muitos advogados mudaram de profissão depois de ver este cliente. Coringa, em O Cavaleiro das Trevas. O vilão mais assustador de todos os vilões do Batman. Darth Vader, em Guerra nas Estrelas. Comparado com ele, seu pai é um amorzinho. Hannibal Lecter, em O Silêncio dos Inocentes. Ele gosta tanto de suas vítimas que saboreia cada pedacinho delas. O Silêncio dos Inocentes